Vamos agora com a Juliana Bessa, trazendo os assuntos em destaque no nosso portal G1 Pará. Juliana, bom dia. Bom dia, boa quinta-feira pra ti, Márcio. Pode também. Boa quinta-feira pra quem tá acompanhando a gente nessa manhã também. Bem, férias chegando e a hora de colocar na ponta do lápis os custos daquela viagem pra quem programou ir pra outras cidades paraenses em julho. Um dos primeiros gastos, muitas das vezes, é com o transporte rodoviário intermunicipal, que está 9,5% mais caro em relação ao mesmo período do ano passado, aqui no Estado. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Os valores mais elevados ficaram aí com as cidades de Marabá, Tucuruí, Cametá, Salinópolis e Bragança. O reajuste no preço das passagens foi autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, a Arcon. Quem for de ônibus pra outros estados, a notícia não é muito melhor. O preço da passagem pode ultrapassar os 500 reais, dependendo aí do destino. Já que em optar por viajar de veículo particular, os custos estão mais elevados do que em 2022 pros itens de manutenção, que podem alcançar mais de um salário mínimo. No nosso site, você confere a reportagem completa, com mais detalhes sobre valores, pra já ir preparando o bolso. É isso, estamos chegando na época de verão, época de calor, e pra quem usa o transporte público mais delicado, né, o calor forte, mas tem algumas pessoas que acabam se virando aí pra se proteger do sol, né, Juliana? Exatamente, uma situação que às vezes a gente não sabe se rir ou se chora, né? Uma aparência indignada com as altas temperaturas e o sol escaldante que Belém tem enfrentado flagrou uma cena inusitada dentro do ônibus. Não um, mas vários passageiros abriram sombrinhas, na esperança de se esconderem do sol e do calor. Nos últimos dias, a capital tem registrado temperaturas que chegam a 33 graus e a sensação térmica nem se fala. Bem, Isabelle Queiroz, quem fez as fotos, contou que inicialmente achou engraçado, mas depois refletiu e percebeu toda a problemática enfrentada pelos usuários dos coletivos. Além disso, não dá pra negar que o psicológico de todos pode ser impactado com essa situação, que é bem estressante, né? A gente falou ontem aqui no Bom Dia sobre a licitação dos ônibus em Belém, que segue parada. Enquanto isso, os passageiros denunciam a insalubridade com insetos que andam pelas cadeiras, a falta de ar-condicionado e o barulho dos motores, além de janelas aparentemente mal fixadas e ainda rodas que se soltam dos veículos. Realmente muito complicado um combo de questões aí, né, a serem vistas. É isso. Daqui a pouco você volta, Juliana? Daqui a pouco eu volto. Até mais, Márcia, até mais, gente.